Brasileiro é preso na Guiana com carregamento aproximadamente de 640 kg de cocaína. Avião é apreendido na Guiana. Quase 640 kg de cocaína foram encontrados em saco com a inscrição King Coca 30, amarrados dentro de um avião monomotor ilegal. A força policial da Guiana disse que poderia ter vindo da vizia Venezuela e pousou sem autorização. A cocaína e 120,45 kg de maconha estavam sendo pesado pela polícia. A marcação King Coca 30 em 8 dos 10 sacos de cocaína é semelhante aos 973 blocos de cocaína de marca King Coca que foram apreendidos na África do Sul no ano passado. Com a imagem de Carlos Moura, Rayandra Siqueira de volta aos estúdios do Hora da Verdade Roraima.